Oi, tudo bem, gente? Aqui é a Adriana do Talô com os Gatos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância das mensagens do Crop Circles, tá? E como é que a gente pode entender esse processo da nossa história aqui nesse planeta e junto com nossos irmãos telares. Oi, gente, tudo bem? Então, eu quis trazer esse tema porque é um tema que eu acho muito interessante, tá? Sobre os Crop Circles, né? Os agroglifos, né? E pela questão das mensagens, o teor, né? Dessa geometria perfeita, dessa forma de se comunicar, que é extremamente interessante, tá? E pra quem estuda um pouco mais sobre os seres estelares vai entender por que eles trabalham com a geometria sagrada, tá? Mas, como eu digo, aqui sempre é um bate-papo, né? A conversa nossa aqui no telhado, que agora é a conversa aqui no cantinho dos gatos, tá? Esse aqui é o Percy, né? E eu acho bem interessante porque de uns tempos pra cá, tá? De um mês, pelo menos, pra cá, eu notei que se intensivou muito as pessoas começarem a falar do nosso... da nossa história, do nosso exílio, né? Pra quem leu Edgar Mon, por exemplo, que ele fala dos exilados de capela, né? Claro que tem vários outros... outras histórias, né? Tem aquele Zacarias Sittin, né? Acho que fala assim... que fala dos Anunáx, né? O próprio Robson Pinheiro já falou alguma coisa sobre, né? Eu acho extremamente interessante que esse tema venha a estar sendo, vamos dizer assim... A ter um foco, né? Um... uma luz maior nesses assuntos, porque nós estamos, como todo mundo sabe, no processo do auge do pico da transição planetária. E nós tivemos um acontecimento, uma semana aí atrás, dos flares solares, né? Que atingiram... que atingiram a escala G5, inclusive, segundo os astrônomos aí, o pessoal da Galeria do Meteorito, que eu gosto muito, tá? Eu vou lembrar de deixar o link pra vocês, dizendo que esse pico desse G5 aí, né? Daí vocês vão procurar ler, entender, ou então escutem ele, que ele vai dar uma explicação mais... mais técnica, mais científica, que eu não sei, nem gosto. Eu gosto de... eu gosto de ouvir, mas eu não entendo nada, né? Entendo simbolicamente, né? Espiritualmente. Esse pico foi um pico, assim, fora do normal, né? E parece que desde 2000 e... O último que aconteceu foi em 2004, 2005, bem, vocês vão lá e dão uma olhada, tá? E por que que eu achei interessante? Não só porque no último vídeo que eu fiz, daquela coleção de três vídeos, né? Sobre a natureza, seus símbolos, como ela se comunica, esses portais de comunicação que a natureza vem... Vem... Ai, deixa eu ver mais pra cá, ele vai tomar, aqui, tá aqui, aqui, tá aqui. Que a natureza vai... Só um momentinho, gente, deixa eu baixar um pouquinho mais... E ele aparece também, né? Então, olha lá você! Esses portais de comunicação, né? Que a natureza... Que a natureza abre... Pra que a gente possa... Interagir melhor, né? Com o nosso ser espiritual, material... É... Fragmentado, né? Eu... Eu... Coloquei lá sobre... Falei um pouco, né? Sobre essa questão do... Do... Da simbologia dos exilados, né? Que é o tetragrammaton, né? E acho muito interessante também, porque... Quando a gente vai estudar um pouco sobre... É... Esse processo todo... É... Das guerras de Órion, por exemplo, né? Que é o que eu vou... Vou... Apenas... Sinalar, né? Porque... Eu também vou explicar porque eu não quero falar sobre isso, tá? Mas a gente vai ter um... Um processo interessante que aconteceu com o Sol, né? De... De... De uma determinada explosão solar que aconteceu lá. Há muito tempo atrás. E que... É... Veio prejudicar a gente, tá? A fazer com que a gente desconectasse... É... Do nosso irmão nos estelares. Do nosso irmão nos maiores. Mas eu vou aqui... É... Pra não ficar... Eu não quero que esse vídeo fique grande. Tá? Eu não sou uma pessoa que... Sei resumir muito bem, né? Como eu já falei, eu sou disléxica. Eu sou uma pessoa um pouco complicada pra me expressar. Mas... De qualquer maneira, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os crop circles ou agroglifos, né? São imagens feitas nas plantações, tá? E apesar do nome, nem sempre são circulares, tá? É... Apresentam formações geométricas variáveis e extremamente bem elaboradas. Tanto é que a gente... É... É... É notório o que o homem faz e o que... O que é feito pelos irmãos estelares, tá? Inclusive porque assim, é geralmente feito da noite pro dia. Não tem como você fazer um negócio daquele. Sem nenhum barulho, sem ninguém ver, sem ninguém perceber. Porque é extremamente complexo, né? Inclusive porque você não tem luz pra fazer isso, né? Então, num descampado total. Então, assim... É... Só não vê quem não quer, né? É... Então... É... É uma forma de achatamento das plantações, né? Dos cereais. É... Ou no capim, tá? Normalmente, como eu falei, É... Na parte da noite, tá? E ninguém vê nada, tá? É... No último vídeo que eu coloquei, tem lá uma câmera que filmou Uma espécie de drone, né? Dos estelares. Que faz esse trabalho, né? Então, onde são reportadas? Eu achei interessante isso aqui, que essas formações começaram a ser observadas Em 1970, na Austrália, gente. Eu nunca imaginei, né? É... Como eu digo aqui, é um papo descontraído. E pra mim é muito bom fazer esse trabalho, porque eu aprendo bastante, né? É... E tem que fazer a minha cola aqui, porque eu sou péssima pra... Pra... Pra botar as coisas na cabeça. É... Mas hoje estão espalhadas pelo mundo, né? É... Principalmente no Reino Unido, onde se concentra a maior parte delas. É... Segundo a espiritualidade, é... Já tinha me passado... E eu também... É... 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 Encontrei... Esse... Esse... Esse relato por outras pessoas. É que... Ali existe uma, o que eles chamam de linhas de lei, né? Depois vocês procuram saber que é uma espécie de fio energético, né? Caminho energético, chácara energético do planeta Terra, tá? E por isso que é um lugar onde eles procuram fazer esses desenhos. Mas a espiritualidade já falou que a gente vai descobrir um pouquinho mais adiante porque lá aparece mais, tá? Bem, aqui. Você tem vários lugares, pá, pá, pá. Então, aqui, a seba, as geométricas, como eu falei, né? Complexos, formas e motivos, tá? Que é isso que eu quero entrar. As formações não alteram, danificam a plantação. Isso que é outra coisa interessante, tá? Inclusive, dizem que o grão, né? Que é, vamos dizer, que é tocado, modificado por essa estrutura aí energética fica bem diferente e não sofre nenhum tipo de mutação, de lesão que vem prejudicar a nossa saúde, tá? Uma coisa que eu comentei no último vídeo sobre os crop circles que eu observei isso não só intuitivamente, como se a espiritualidade falasse na hora que eu estivesse fazendo, montando lá o vídeo da geometria sagrada é que eu pude observar que a maioria dessas formações, desses desenhos, eles contam uma história, tá? E eles contam uma história muito parecida com aquilo que a gente aprende nas sete leis hermétricas que você tem lá no livro do Caibalion, tá? Eu vou falar rapidinho também, porque eu já fiz um vídeo falando sobre essas sete leis hermétricas então eu não quero me prender aqui Ou seja, o Caibalion se refere a três planos de resistência o físico, o mental e o espiritual, tá? Então eu acho que tem tudo a ver com que essas mensagens como essas mensagens dos crop circles se desenvolvem, tá? Porque quando você vai estudar a geometria sagrada ela justamente faz essa integração, essa fusão do processo físico, mental e espiritual que é o nosso processo de evolução aqui no planeta enquanto encarnados, tá? De acordo, ou seja, com essas sete leis hermétricas, né? Ou seja, de acordo com essas leis, essa é a maneira que nós devemos ter um entendimento do universo, tá? Compreendendo essas sete leis, nós temos uma compreensão do universo Por isso que eu acho muito interessante, porque é isso que a gente vê nesses desenhos, né? Quando você começa a observar um por um Quando você começa a ver outras pessoas também que trazem o seu conhecimento em geometria sagrada, por exemplo Você começa a observar isso, esse entendimento do universo, tá? E eu vou dizer porque o que eu acho isso Então aqui, os sete princípios têm Primeiro, o princípio do mentalismo, tá? O todo é mente, o universo é mental, tá? O princípio do mentalismo afirma que o universo é semelhante a uma projeção mental Que aí a gente também vai entrar no processo que as pessoas chamam de matrix, né? Ou de maia, da ilusão Versus a realidade que nós ainda não conseguimos perceber, né? Então, esse princípio do mentalismo é como uma manifestação pensada para moldar a realidade O universo é uma manifestação de Deus, tá? E eu vou mostrar esse processo do mentalismo também É numa figura, tá? Rupestre, achada no Uzbequistão, que eu vou mostrar Interessantíssima, tá? Vai ficar sempre aqui do ladinho, mas no final do vídeo eu deixo para vocês Para vocês verem melhor, tá? E também vocês podem procurar na internet Eu espero, gente, que as legendas não fiquem atrapalhadas Porque esse meu app, onde eu monto, ele é um app simples, né? Porque eu faço de uma maneira muito simples Então, às vezes, as legendas têm vontade própria, tá? Eu acho que é o processo putão em aquário energético, né? Mas brincadeiras à parte, é importante que vocês entendam e gostem, tá? O segundo princípio da correspondência Como acima, assim abaixo Como abaixo, assim acima O micro, que está no micro, está no macro, né? E vice-versa, tudo está ligado entre o espírito, mente, a matéria e o todo, tá? Tanto é que a gente observa A gente observa, por exemplo, quando você vai estudar Você vai estudar A divisão das células Quando você olha o átomo Quando você olha os neurônios do sistema nervoso Gente, é uma coisa impressionante Como tudo é parecido Tudo se liga com a geometria sagrada, né? Parece que você está vendo, assim, um molde de uma coisa e de outra De uma planta, de um animal Tanto é que a gente, no desenvolvimento nosso O embrião, antes de ele se tornar O aquele embrião É todo formadinho, né? Com um nenenzinho, né? Um homenzinho Você tem A gente passa por aquelas etapas, né? Como o peixe Depois o reptiliano O réptil É muito interessante O mamífero, quer dizer Tudo isso são sinais Que a gente precisa compreender, né? Eu não sei como as pessoas se fascinam por isso Porque são assuntos muito interessantes O terceiro é o princípio da vibração Nada descansa Tudo se move Tudo vibra Ou seja Como nós canalizamos Nossa energia física Psíquica e espiritual Vocês veem que tudo está ligado Esses três pontos, né? Que aí a gente tem a trindade É por isso que a gente tem Nos círculos Nos crop circles A gente tem muito O quadrado O triângulo Em pé e embaixo O círculo E depois o Você tem o Como é que fala? Meu Deus do céu Eu esqueci agora Depois eu lembro Que é o nosso Que é o nosso Mércaba, né? Que é o desenho do nosso Mércaba Eu esqueci Depois eu Depois eu lembro O princípio da polaridade Tudo é dual Tudo tem polos Tudo tem seu par De opostos Igual e diferente São a mesma coisa Os opostos São idênticos Em natureza Mas diferentes Em grau Os extremos Se encontram Todas as verdades São meias verdades Todos os paradoxos Podem ser reconciliados Eu já falei Que esse é um Grande processo Que a gente precisa Entender E criar uma harmonia E ir para o caminho Do meio Tá? Porque Quanto mais A gente vem Para uma polaridade A outra polaridade Vai puxar E a gente vai ficar Nessa guerra Nesse Puxa para cá Puxa para lá E ninguém Tem a verdade absoluta E nós vamos Estar Numa guerra eterna E não é isso A gente Precisa entender Os opostos Nessa dimensão Que a gente está Tudo é um aprendizado Ou seja A gente tem então Que sair daqui E vir para o meio É por isso Que a gente está Aqui aprendendo Ou seja O frio e calor Ambos são temperaturas O frio É a ausência Do calor Como a gente sabe Nenhum Nem outro É pior Depende Como Que você vai Usá-los A escuridão É a ausência Da luz E por aí vai Então nem Nem a falta Nem a Como é que fala Nem a Nem a Nem a falta De luz Nem a luz É o problema Então sempre O equilíbrio O princípio do ritmo Tudo flui Para fora Para dentro Tudo tem Suas marés Todas as coisas Sobem e descem O balanço Do pêndulo Se manifesta Em tudo A medida Do balanço Para a direita A medida Do balanço Para a esquerda O ritmo Compensa É o que a gente Vê na roda Do destino Do tarô Uma hora As coisas estão aqui Uma hora As coisas estão Para o meio Depois está embaixo Depois volta para cá Ou seja É preciso Que a gente Tenha Esse ciclo De movimento Inclusive Na geometria Sagrada Você vê isso No universo O movimento Das espirais Depois eu vou deixar Aqui também Muito interessante O movimento Dos planetas Ao redor do sol Vênus Júpiter Forma Uma 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 Essa beleza Da geometria Sagrada Por isso que eu digo Que tudo Que está É É deixado Nesses crop circles Tá São mensagens Desses Desses Vários Irmãos Estelares Que aqui Estiveram Nesse Grande laboratório Que foi O planeta Terra Num momento Tá Para que a gente Pudesse Para que Espíritos exilados Espíritos De outros planetas Que fizeram Uma transição De uma energia Melhor E nós não estávamos Nessa Nessa energia Pudéssemos ter A oportunidade De também Evoluirmos Tá Porque Deus É perfeito Em tudo Não existe Esse caos Inclusive É o que mostra Aqui Tá Então Tudo tem Um ciclo A respiração As lunações As marés As estações Do ano E São ritmos Naturais Da vida O próprio Planeta Está passando Por um ritmo Desse Um ciclo De mudança Que é isso Que eu vou Mostrar Na questão Do sol O problema É que nós Estamos Fazendo com que Isso se torne Pior Tá E muito Mais acelerado Em vez de ser Num ritmo normal Por conta Não só Do que a gente Faz com a natureza Mas do psiquismo Que a gente cria Tá Das energias Que a gente emana É Para 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 o planeta E o planeta É um ser vivo Tá Imagina você É Uma pessoa Que Quer descansar Né E alguém Fica tocando Uma Um trombone No seu ouvido O tempo inteiro Né Você se enlouquece Né Então o planeta Ele 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 Tá se sentindo Cansado Né Porque Ele não tá Conseguindo É É É Suportar A carga De energia Negativa Que 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 a gente Emana É É E também A maneira Que a gente É Acaba Com o equilíbrio É Justamente isso De De Conviver De convivência Né Com a natureza Tá É Nós temos aqui O sexto princípio Que é a causa e efeito Né Ação e reação Não preciso nem falar Sobre isso Ou seja Se Aquilo que você faz Aquilo que você Emana Para o universo Aquilo que você faz Para o outro Vai te retornar Tá O sétimo princípio Do gênero Tá É E vamos aqui Entender mais uma vez Né Porque senão Vira uma confusão O gênero Está em tudo Tudo tem seus Princípios masculinos E femininos Nós estamos falando De energia Tá Duas pessoas Podem ser do mesmo sexo Estarem casadas Mas um Com certeza Vai ter uma energia Mais masculina Ou mais feminina Tá É Só um mentinho Gente Se não Não consigo O cachorro está latindo Eu voltei aqui Porque o cachorro Estava cheio de pelo Ter gato é assim mesmo Então Aqui Falando do masculino E feminino Estamos falando Como eu falei De situações Que são diferentes Né Mas se completam Por exemplo O cérebro Ele tem dois lados O esquerdo e o direito Um é feminino E o masculino Um é racional Um é mais criativo E eles precisam Eles se completam Tá Então Quando a gente fala De feminino e masculino É exatamente isso Tá É Cada um tem uma característica E habilidade Diferente do outro Mas estão em É Consonância Né Então vamos lá Agora pra gente entrar Nas mensagens Tá Do Crop Circles Eu vou entrar aqui Em duas mensagens Que eu achei Muito interessantes Tá Porque são várias É Depois vocês procurem Tem uma Tem uma Uma Eu não sei se ela é Alemã Ou ela é francesa Que ela fez Uma Ela pegou Vários Vários É Desenhos De Crop Circles E fez um Como é que fala Uma Uma pesquisa Né Do que poderiam ser Aquelas mensagens Porque aquelas imagens Poderiam estar falando A nível espiritual Ficou bem Ficou bem interessante Né É Mas é muita Coisa E é o que eu digo É Que eu vou explicar Um pouco aqui É É muito complicado A gente trazer Uma historinha Muito pronta Mas existem Algumas mensagens Que foram deixadas Que elas são Extremamente Nítidas Não tem como discutir E a própria ciência Não foram espiritualistas Que canalizaram E nada Conta Não estou dizendo isso Mas hoje em dia Todo mundo Todo mundo Né Como eu falei Acho que está canalizando A Chaxerran É Anjo Arcanjo Miguel Isso É aquilo Isso é um problema Muito sério Então eu procurei Duas imagens Que elas foram Codificadas Por pessoas Que Na área científica Tá De informação De computadores Né Se eu posso dizer assim E que eu achei Muito interessante Tá Matemáticos Né Que eu quero dizer Então olha aqui A mensagem De Arecibo Em Shibbolton Shibbolton É um lugar Na Inglaterra E Arecibo É em Porto Rico Vocês vão entender Essa mensagem Que é muito interessante Então vamos lá Em 2001 Deixa eu voltar aqui Tá Ai gente É um problema Que sério Deixa eu voltar aqui Tá Em 2001 Duas formações Foram relatadas Perto do Radiotelescópio De Shibbolton Em Hampshire Na Inglaterra Tá Então presta bem Atenção Eram formadas Essas imagens Eram formadas De um grande Número De pequenos Pixels Tá Que eu vou deixar Aqui Pra vocês verem Tá As imagens Depois eu vou deixar No decorrer do vídeo Tá É Inclusive Eu botei ela No último vídeo Sobre Sobre Geometria sagrada Onde eu falo Dos crop circles Eu botei ela lá Mas foi um pouquinho Mais rápido Porque eu tava falando De uma maneira geral Né Então Ou seja Essas figuras Quando vistas Né De cima Elas formavam Figuras Reconhecíveis Tá Que isso que é interessante É Porque Muitas figuras Como eu falei Elas são muito Enigmáticas Né A gente não tem Ideia do que elas Estão falando Mas essas Essas duas mensagens Que eu vou mostrar aqui Elas são muito Muito assim É É Como é que fala É É Não fugiu a palavra Mas assim Escancaradas Né Então vamos lá É Uma imagem Representava um rosto humano Olha que interessante Tá O rosto E esse rosto Ele se assemelhava Depois que eles fizeram Era um rosto humano Todo Todo formado com pixel Tá Esses pequenos Pontinhos É Muito legal É E E Quando eles Trouxeram esse rosto É É Computador É Computador Ai Desculpa Trouxeram Essa imagem Via computador Né É Eles viram Que essa imagem Parecia muito Com o deus inca Viracocha Tá Vocês podem procurar Na arte inca Pré inca Inca Pré inca Tá É Eu não sei se o Viracocha É 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 E a outra imagem Se assemelhava Tá A um cartão Parecia um cartãozinho Assim Sabe aqueles cartãozinhos Que a gente via Naqueles filmes de ficção científica Antigamente Que eles colocavam assim Tinha uns furinhos assim Né Que eles entravam nos lugares Eu lembrei muito disso É Há Uma transmissão de rádio Que curiosamente Foi enviada em mil Olha só gente Em mil novecentos e setenta e quatro Pelo É SETI Tá É SETI É uma sigla Tá S-E-T-I Que É Que se Que significa Search for Extraterrestrial Intelligence Tá É Que tinha Então Em mil novecentos e setenta e quatro Enviado Tá Essa mensagem Igualzinho Tá É Desde É É Em Arecibo Porto Rico Porque lá Aqui ele tá falando É Tinha um Tem um transmissor Não sei se ainda tem É Através de um transmissor Que emitia mensagens codificadas Para o universo Numa determinada frequência De megahertz Que depois Tem tudo a ver Com essa mensagem Que eles Que eles receberam Tá Então aqui ó É É Uma transmissão Original Essa transmissão De Arecibo Tá Que foi feita em Arecibo Primeiro em mil novecentos e setenta e setenta e quatro Uma transmissão original De mil seiscentos e setenta e nove Pulsos Em código binário Formando um padrão gráfico Representado pelo um e pelo zero Aí vocês vão lá Quem conhece matemática Vai entender por que O código binário é usado Tá Que é esse um São várias colunas formadas de um e de zero Eu não vou explicar Porque até pra mim Pra eu explicar É complicado Mas a gente vê lá Tá O que que acontece É Eles recebem Tá Nesse ano de dois mil e um Nesse 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 campo Do lado Desse telescópio Mas na Inglaterra Tá Não Eles não recebem isso Arecibo Tá Eles recebem do lado Desse Desse campo Que tem um telescópio Que tem um telescópio enorme Nessa cidade da Inglaterra Que eu falei Tá Shelburton Né Em Hampshire E E o interessante Olha só É Nessa mensagem do Crop Circle Podemos ver as diferenças Com a mensagem enviada De Arecibo Pela Sete Né Por esse 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 projeto É Como elementos primários Para a vida na Terra Né A nossa Hélice de DNA A população da Terra A época A altura dos Dos humanos A época Tipo assim Eles 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 Ixi Caiu aqui a luz Fiquei sem luz Só um momentinho Que Mas aqui tá punk É O que que aconteceu Eles Ai gente Tá difícil Porque a luz tá caindo Peraí Peraí Ah Agora foi Tá O que que aconteceu É É como se eles recebessem Tá O O Aquela mensagem Que foi enviada Para De Arecibo Eles tivessem recebido Lá Eles Enviaram em 1964 E em 2001 Eles receberam Essa mensagem Só que lá na Inglaterra Tá E eu vou deixar Como eu falei Para vocês verem A A A A A diferença Tá Entre É O 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 Como é Como é que eu posso dizer A A As 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 informações São diferentes Né Mas A A A A A A combinação Né A combinação É É Das informações Elas são Praticamente A mesma coisa Tá Então É Acho que vou ter que deixar Essa luz Assim Né Porque tá X Ai 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 Ui Tá Queimando Então Aqui é assim Gente Cachorro Gato Bem Então Olha aqui É Ou seja Nessa 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 mensagem Enviada Para Arecibo De Arecibo Em 74 É Nós tínhamos Essas informações Como Elementos primários Da vida Que são importantes Para a vida Na terra A nossa Hélice de DNA A população Da terra Época E a altura Dos seres humanos Por exemplo E eles Reenviaram Uma mensagem Também Mostrando Claro Dentro Dentro Da Da Formação É De vida Deles Essa composição Né É Para Fazer Um Como é que fala Para fazer uma comparação Né Respondendo A gente Tá É Eu achei Muito interessante Tá Então Ambas As imagens Com o mesmo Sistema De cálculo Né Carbono Ih Ou seja O carbono É dominante Para a gente Tá O silício É dominante Para eles A fita De DNA Deles Tem uma fita Extra Tá Da nossa Eles possuem Aproximadamente Quatro pés De altura Cerca de 1,20 metros Então Você dá A entender Que é É o Tipo dos Greys Né Ou pode ser Também De uma raça Menor Porque existem Pessoas que tiveram Contatos Com seres Que são Manóides Parecem com a gente Mas são Pequenos Também Né Então Vamos lá É Eles habitam O terceiro Quarto E quinto E quinto Planetas Tá Que aí Eu Eu não entendi Muito bem Esse Esse terceiro Quarto E quinto Planetas Eu acho Que são Vários planetas Juntos Né Dessa Dessa Órbita Aí Tá Que eu não sei Aonde é Tá Mas só pra vocês Terem uma ideia É Na nossa Na 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 Mensagem que a gente enviou A gente enviou A forma do telescópio Né E eles enviaram a forma Do telescópio Deles Inclusive Parece que Eu acho Que eu vou Acho que foi um ano Antes Ou um mês Antes Algo assim Ali perto Daquela plantação Foi Feito Uma 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 imagem É É Um Propcircle Que parece Muito O telescópio Que eles Mandaram Deles Né Que eu Assim Como eles São muito Avançados Eu Vou dizer Que sim É um Telescópio Né Mas deve Ser uma Espécie De 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 Máquina Que eles Têm Né Até mesmo Na própria Nave Espacial Deles Né Que consegue Captar Consegue Ver Inclusive É É É Em dimensões Diferentes Porque claro Né Eles são muito mais Avançados Não tem um Telescópiozinho Que nem a gente Tá Então isso é muito Interessante É Então a mensagem Foi enviada Em 1974 A mensagem Que recebemos Foi Em 2001 Né Então eu vou Deixar aqui Para vocês Tá Eu vou editar O vídeo E vou deixar Mais adiante Para vocês verem Que interessante Que é Tá É Aí a gente Entra Como eu falei Naquela Na Dentro daquelas Sete leis Herméticas Né Que 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 Fazem parte Da 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 Nossa vida Aqui no Planeta Que é justamente É A ressonância Né Ou seja É A Do micro Para o macro Né É A nossa ligação Com todo Com o universo Né A Ou seja É por isso que eu digo Que É Depois que eu Comecei A Olhar Os crop circles E quando eu comecei A montar o vídeo É como se eu estivesse Escutando isso É como se eles estivessem Me passando isso Olha Dá uma olhadinha Na lei Na lei Da As sete leis Herméticas Porque A gente trabalha Dessa maneira A gente trabalha Com isso E isso Facilita Vocês entenderem Né Como é Que é Por que que Essa comunicação Se dá Dessa maneira Tá E O interesse Deles Né Em estar Junto a nós Que é o que eu vou entrar agora É Ou seja É Pra mim São essas duas mensagens Que são assim Muito na cara Né Eu tô olhando Aqui o vídeo Pra não ficar muito grande Bem A outra mensagem Muito interessante É uma Que é do Grey Segurando um disco Gente Essas Do Esses dois Crop Circles São realmente É Eles não são É Já Já foi pesquisado Não 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 teria Quem conseguisse Fazer isso Tá Então De uma maneira Tão rápida Da noite pro dia Então Eles são verídicos Tá Pra depois Ninguém falar Ah Isso é invenção E como eu digo Eu tô fazendo aqui Uma Tô fazendo aqui Uma conversa Tô fazendo uma conversa Com pessoas espiritualistas Pessoas que estudam Pessoas que vão atrás Pessoas que sabem Né Que essas coisas Realmente existem Tá É Então É Essa mensagem Do Grey Segurando um disco Também está em Hampshire Tá Eu esqueci só o nome da cidade Na hora que eu fui colocar aqui Eu esqueci É Ela é de 2002 E olha a proximidade Uma da outra Nós temos uma em 2001 E essa em 2002 Tá Que é muito interessante Essa mensagem Ela também foi decifrada O que aconteceu aqui Que eu não tô sabendo Essa mensagem Também foi decifrada Utilizando o código binário Tá De 8 bits Padrão conhecido como American Standard Code Of Information Interchange Tá Então é um código Americano Tá É um padrão De código americano Tá De 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 troca de informação Tá É Olha só o que falava Tá Também vou deixar aqui Pra vocês Essa imagenzinha Depois no decorrer do vídeo Olha Essa Essa mensagem E o que fala Eu vou Vou ler aqui Que eu achei muito interessante Inclusive eu já li ela Fizeram uma tradução Muito diferente Eu prefiro essa tradução Tá Porque aqui me bateu É Mais verídica É Cuidado com os portadores De dons Falsos E suas promessas Quebradas Muita dor Mas ainda Dá tempo Vocês vão entender Porque eu quis falar Sobre essa mensagem Acredite Existe o bem Lá fora Nós nos opomos A decepção Fechamento Do canal Aí diz que quando ele fala Esse fechamento Do canal Que é o fim Da 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 mensagem Diz que Tem um Numerozinho lá Que é como se fosse Um bip Sabe Ele desse um bipzinho De final da mensagem Tá Bem Eu já escutei Em outros lugares Que essa tradução Foi feita assim Cuidado com Cuidado Com que Vocês não devem ter medo Com Com que Estão lá fora Mas com os que já estão Aqui dentro Então vamos lá Por isso que eu quis entrar Nesse 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 Nessa mensagem Quando você vê a mensagem Você pode observar Que tem três estrelinhas Alinhadas Né Ou seja Vamos lá Só pode ser A constelação De ódio Né Aí por que Eu quis falar Sobre isso Porque Eu já comentei Aqui uma vez Existe Tá É Pra todos nós Que estudamos Os fenômenos Da ufologia É Sob um aspecto Espiritualista Né Que os irmãos Estelares Já passaram Tá Não é de hoje Inclusive Eu também fiz um vídeo Falando Sobre o Sobre aquele Astrônomo Francês Famoso Ai meu Deus Que agora me fugiu O nome dele Mas eu vou lembrar Também Nossa A cabeça Fica louca É muita coisa Que é Ele é Ele foi amigo De Kardec Tá Ele fala isso No livro dele Tá É Que é Acho que é Considerações do infinito Ou algo assim Tá É Que houve Uma guerra Tá Antes da gente Estar aqui Encarnado Tá Quem sabe a gente Participou dessas guerras Que são chamadas As guerras de Órion E que essas guerras Teriam dado A história Do Vamos usar como Um mito No sentido simbólico Porque atrás de todo mito Tem uma verdade Sobre a rebelião De Lúcifer Tá Inclusive Eu sempre Assim Quando eu lembro Procuro dizer Que apesar de eu ter nascido Em família espírita Em berço espírita O livro Que me levou A começar a estudar Tudo isso Aí claro Aí eu fui Acabei no Chico Né Nos livros dele É Porque não tem como Você É Passar por A entender Espiritualidade Sem passar pela doutrina Mas pelo Chico Né Porque O Chico Ele é Inquestionável Né Pela Pela pureza Da mediunidade Do caráter dele Mas o primeiro livro Que eu li Se chamava A Rebelião de Lúcifer Do JJ Benitz Eu li esse livro E eu fiquei encantada Ele é um livro Romanciado E depois dele Eu fui ler Edgar Monk Que era os exilados Da capela E daí eu comecei Eu fui Aí eu Entrei mesmo Nas questões Do Do Espiritualistas Né Porque Eu fiquei encantada Em entender Primeiro os processos Que nós passamos Aqui Porque esse planeta Tem um processo complicado Tá Então Eu não vou Entrar Falar O romance Inspirado Numa história Gente Os gatos vão derrubar tudo aqui Inspirado Inspirado Numa história Verdadeira Né Mas você não pode dizer Que isso é verdadeiro Até Até a A própria história Do Zacarias É Meu Deus Zacarias Cinque Né Nunca sei o nome desse homem Sobre os Anunnakis Depois ele mesmo Falou Que tem muita coisa Que foi Romanceada Por que Para de briga Para vocês dois de briga Por que Os dois estão brigando Os dois homens Da casa Por que Porque Muitas pessoas Muitos seres Estelares Muitos Irmãos estelares De vários planetas Vieram aqui Não foi só um Aqui Foi feita tipo Uma licitação Entendeu Ó Vamos lá Vamos ver Uma Vamos Vamos formatar Um ser assim Assado Para que a gente Possa trazer Espíritos Extremamente Evoluídos É É Em características Né De um DNA Vamos dizer assim De planetas A É Já Em fase de transição Mas que não podem Ficar lá Né Então você pode É como aqui Você tem muita gente Que é inteligente Mas que é bandido Né Muita gente que é inteligente Mas que não presta Tá Então a gente precisa Vamos dizer assim Construir Né Um corpo Material E aí acho que Várias coisas Foram experimentadas Para que essa Inteligência espiritual Pudesse Ser abrigada Tá Porque você não pode É É Simplesmente Pegar qualquer corpo Material E abrigar Um Um espírito Cujo Cujo O O O O Perispírito Dele Por exemplo Né Não Não se adapte Com o O corpo Material Então tudo isso Gente É Essa engenharia Espiritual Ela é Maravilhosa E por isso Que a gente não pode Vim com uma Historinha muito Pronta Porque fica Ridículo A gente não consegue Nem entender A gente ainda A gente ainda Tá num processo De entendimento da nossa própria história do nosso próprio espírito das vidas que lhe vem, quanto mais querer falar do universo inteiro e de todo mundo que esteve aqui por isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado tá, então eu vou falar uma coisa aqui que eu achei muito interessante tá porque esse tema é recorrente né, em várias entre vários palestrantes espiritualistas espíritas, ufólogos e por aí vai, tá mas como eu falei, é um tema envolto em muito mistério e pra mim, esses crop circles daquilo que, parte do que a espiritualidade me falou é que a nossa história tá aí é claro que nós temos uma história que está guardada em outros lugares aí pode ser que tá escritinho lá, bonitinho não sei, mas a nossa história já tá sendo contada e por que que a nossa história está sendo contada assim dessa maneira porque eu também já fiz um vídeo falando por que Jesus falava em parábolas por que que entender os sinais e os códigos da natureza faz com que a gente acesse processos do inconsciente e esses processos eles vão é como se a gente fosse tirando a poeira de cima e eu vou dizer por que tá aqui ó alguns anos atrás tá uma pintura antiga que eu vou colocar aqui também pra vocês ao decorrer do vídeo encontrada numa caverna do Uzbequistão por Gag Shatsky acho que fala assim uma pintura do período gente período neolítico 7 mil antes de Cristo tá essa pintura mostra um antigo astronauta tá e uma entidade com um disco então ela vocês vão ver bem aí na figura tá que você tem um astronauta distante uma nave espacial como se ela estivesse levantando o voo ou chegando e uma pessoa que é como se fosse um astronauta uma figura que não dá muito pra entender mas parece que ela tá meio que em sofrimento segurando um disco tá parecido com esse disco aí que eles desenharam no crop circle né essa pintura né ou seja aqui esse disco voador claramente perceptível né é abaixo dele esse ser extraterrestre como eu falei tá é e esse ser que parece ser o astronauta com capacete quebrado que parece tá passando por algum sofrimento e aí a gente pergunta o que representaria essa cena outra coisa que é interessante é que o solo o solo tá dessa imagem ele é todo quadriculado aí tem gente que vem especulando sobre a questão dos iluminantes do governo oculto eu já fiz um gosto muito de falar sobre isso porque nós somos a humanidade do passado em forma de presente né eu por exemplo tive uma encarnação em Roma né que assim nossa mãe é o pessoal o métier meu lá não foi fácil então é sabe todos nós nós somos nós somos a consciência luciferiana mas a consciência de Miguel também em 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 reencarnar aqui eu vou também explicar isso porquê a então nessa pintura tá outra coisa interessante eu estou brigando aqui outra coisa interessante né estou meio lucifer aqui aqui ó podemos observar nessa pintura vocês olhem bem tá a presença é no céu de três corpos celestes o sol a lua e um outro é um outro planeta pode ser que não se pode identificar tá ou seja que planeta seria isso aí eu entro também como eu falei aqui na mitologia das guerras de óleo né é teria explodido um planeta é só um mentinho gente que eles estão numa briga feia isso isso vamos lá isso gente tava rolando um climão ali entre as duas né então é porque o que que o que que o que que já foi dito sobre isso que essa guerra que é justamente o que eu falei naquele 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 livro do desse astrônomo francês que meu Deus do céu não me vem o nome de jeito nenhum que ele fala também de umas guerras que aconteceram ou seja essas guerras elas são antigas e elas vieram e foram trazidas pra cá justamente por essas pessoas que foram exiladas porque andaram explodindo explodindo o planeta inclusive vocês podem ler podem ver entrevistas que o Geraldinho dá que o Chico fala sobre isso que o Chico falou pra ele né que o Chico veio de capela né e que parece que o Dr. Bezerra né estavam envolvidos numa explosão nuclear mas aí que eu falo isso é a experiência de cada um e é um processo de cada um porque essa essa guerra de Órion né ela é uma guerra que ela que eu falei ela vem e essa rebelião de Lúcifer e pelo amor de Deus nós somos bem grandinhos aqui não vamos pensar em anjo com asa porque aquilo que já é angelical aquilo que já tem luz não cai só cai aquilo que não tem consciência de luz ainda tá então essa rebelião de Lúcifer tem muito a ver com esse processo dessas guerras só que isso ainda é um mistério tá então não dá pra vir com uma historinha muito bonitinha contadinha porque fica esquisito se a gente não sabe nem a nossa própria história como é que a gente vai saber a história do universo mas a história de mais de um de dois três planetas né se a gente não sabe nem de onde a gente veio tá então vamos lá é ou seja houve então uma explosão atômica né porque diz que parece que eu não sei se é entre Marte ou é ou seja que tem ou seja o nosso sistema solar entre dois planetas nossos é a gente tem uma como é que fala um é tipo de um pó um pó é pedaço de 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 do que seria um planeta né que existiria ali naquela órbita né eu esqueci de ver isso depois vocês veem ou seja com certeza foi esse planeta que explodiu mas existiram ou seja essa guerra de óleo ela não foi só aqui entendeu parece que é uma coisa que que vem de outros lugares por isso que eu tô dizendo é um negócio muito confuso tá mas mas tem tem um porquê inclusive porque quando você vê essas três estrelas nesse desenho você claro que você associa óleo tá agora o que que ele tá querendo dizer é que eu entendo nesse desenho é que é existem né é no meu entendimento existem exilados que vieram lá de fora foram colocados aqui é muitos deles inclusive segundo conta alguns espiritualistas que eu é eu respeito muito eles não querem sair daqui porque eles querem continuar é em energia espiritual eles não querem nem reencarnar tá é causando todo esse processo do planeta que a gente virou um dado deles mas que na verdade a gente também sempre trabalhou com eles algumas pessoas despertaram outras não e por aí vai tá e olha aqui que interessante tá é ou seja eles têm deixado esse 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 esses esses como é que fala eles têm deixado esses essas essa história nesses nesses desenhos tá ou seja a história do nosso planeta né o tempo da história do nosso planeta a história nossa é pessoal né porque quando você vê lá a estrela de cinco pontas né e no meio você tem os crop circles que você tem a estrela de cinco pontas enormes e você tem pequenos pentagramas de cabeça pra baixo né que representa a a energia luciferiana você vê que eles estão falando da nossa história ou seja quando nós caímos né por isso que se fala anjos caídos quando nós caímos no sentido de que nós temos aquilo que o Cristo falou vós sois deuses tá e aqui eu vou dizer porque nós esquecemos disso tá o que aconteceu tá então eles dizem tá isso também a espiritualidade me comentou é importante sabermos que eles sempre estiveram aqui que é o que aquele aquele desenho pode significar tanto o que não é bom quanto o que é bom esteve aqui por quê porque nós somos né se você olhar as sete leis herméticas a questão a questão dos opostos das polaridades porque nós vivemos assim nós servimos a a a eu falo a dois deuses a duas energias a energia do ter e a energia do ser uma hora a gente tá aqui uma hora a gente tá ali por isso que a gente precisa ter o caminho no meio tá porque a gente tá na matéria a gente precisa viver da matéria mas a gente não pode simplesmente como Jesus mostrou pra gente dar é César o que é de César e é Deus o que é de Deus ele não pode misturar as coisas né a gente não pode querer fazer as coisas de Deus como as coisas da matéria porque isso 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 é isso nos mantém mais presos ainda né é então aqui ó é tem uma história que ocorreu com o nosso sol por que que eu quero falar nisso também porque nós estamos num momento agora de flé solares como eu falei muito violentos tá e tá pra nós o como é que fala o céu tá meio louco né gente o céu tá meio louco a gente vê o que aconteceu aqui também no Rio Grande do Sul tá é então vamos lá é o que ou seja é os meus celulares contam o que ocorreu com o nosso sol à época é impossibilitou que eles entrassem novamente durante um na Terra durante um período longo tá então pode ter sido um processo nuclear também né é ou seja é houve um estouro de uma bomba atômica é ou seja a época de Atlântida também isso é uma história alguns dizem que foi o meteoro alguns dizem que foi bomba atômica mas que também aconteceram guerras onde tiveram bombas estourando por isso que eu tô falando é muito é muito é muito muita história mas tem um fundo de verdade tá houve um conflito e esse conflito ali veio desde lá de fora por conta desses espíritos que aqui reencarnaram e aqui continuam principalmente naquela área do Oriente Médio tá mas todos nós todos nós vibramos é também em processos não muito processos baixos de energia baixa e nós alimentamos tá essas pessoas né então olha aqui segundo o Carran que é o extraterrestre que faz parte daquele caso da Bianca e é verídico esse caso eles foram abduzidos no início dos anos 70 eles foram simplesmente abduzidos o carro inteiro pra nave tá e o Carran é muito conhecido na época que tinha 15 anos eu já ouvia falar nele tá e ele faz parte desses extraterrestres que estão ligados à federação porque nós estamos numa quarentena inclusive essas naves que caem se elas caem realmente elas são abatidas pela federação gente porque ninguém naquela terra consegue abater uma tecnologia extraterrestre não tira o cavalinho da chuva e nem nem a nave deles dá problema quando e você pode ver que o tipo do ET de Varginha é é é é aqueles tipos de 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 como é que fala de de seres extraterrestres que vem aqui não é que eles são maus mas eles vêm aqui mais pra pra fazer pesquisas é são às vezes muito insensíveis em relação aos humanos aos animais então a federação ela tem uma a terra ficou em quarentena pra evitar que essas pessoas esses seres extraterrestres de outros lugares é viessem aqui pra fazer o que quisessem então quando essas naves essas naves caem que foi o caso de 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 é é Roswell Roswell né é acho que o nome é esse é eu não sei se aconteceu não estou dizendo que aconteceu mas toda nave que é abatida é abatida por eles pela federação tá só eles podem fazer isso tipo assim ah vocês entraram aqui não é tipo a polícia né ah vocês não desobedeceram a gente agora vão ficar por aí né vão cair vão ficar por aí o negócio é muito bom né porque a gente também quando pega pra fazer pesquisa pega pra 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 fuçar a gente também não é bonitinho não né por isso que eu acho engraçado falar de extraterrestre pegando a gente pra abdução como se a gente fosse assim nossa não fizesse coisa pior então vamos lá olha o que que o carran olha o que que o carran falou pra falou pra Bianca tá eu vou ler uma parte vou deixar um link do canal é onde eu peguei pra vocês verem o diálogo todo que inclusive ele fala sobre essa questão da energia luciferiana tá por que nos abandonaram por que nos abandonaram a Bianca perguntou pra ele olha o que ele falou vocês nunca foram abandonados eis uma prova da nossa presença aqui ou seja dizendo tanto é que nós estamos aqui né nossa presença foi sempre sentida em seu mundo em todas as épocas sempre estivemos aqui e seus registros mostram isso você tem isso na bíblia você tem pintores né que já colocaram naves espaciais porque tem um negócio estranhíssimo lá que não faz parte da 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 paisagem tá é pessoas que contam histórias tá é num tempo ainda desconhecido do homem na terra olha desconhecido da gente né que não sabe praticamente nada é por uma razão que não pudemos evitar o sol ele chama o planeta luz emitiu forte carga de energia que atingiu seriamente o seu planeta e todo o seu sistema solar isto nos impediu de qualquer viagem de socorro a terra eles não podiam entrar eles não é como se um campo de força tivesse tomado aqui mas é como eu falei nada acontece por acaso por quê? porque com certeza por conta das explosões da explosão do processo todo da queda de Atlântida das guerras que estavam acontecendo aqui o pessoal lá do comando maior chegou e falou ó acabou deixa esse povo agora eles vão vão colher o que plantaram né porque eles estavam com toda a tecnologia gente era um tempo muito mais avançado do que o nosso eles tinham tudo e decidiram seguir aí que entra a questão da rebelião de Lúcifer que é consciência a rebelião luciferiana é uma consciência não é uma pessoa tá mas várias pessoas né é aqui ó isso nos impediu de qualquer viagem de socorro a terra devido às barreiras magnéticas que se formaram em torno do seu planeta bloqueando todos os canais de comunicação olha que interessante assim ficaram por aproximadamente 3 mil anos tá gente o negócio é babado depois ó ele volta aqui nossas naves não tiveram condições para romper essa grande intensidade de energia desprendida pelo planeta luz o sol que atingindo a sua atmosfera danificou grandemente o sistema de proteção da vida no seu planeta isto resultou em grandes prejuízos para a humanidade o seu planeta foi deslocado de sua posição original o mar trocou o lugar com a terra invadindo e destruindo nossas cidades né que eram cidades que eles iam porque era uma grande licitação aqui então eles tinham no Peru porque Atlântida ela se estendia gente dizem que Machu Picchu seria uma das capitais entendeu então era enorme então você tinha várias pequenas colônias que se estendia né porque justamente eles estavam no processo inclusive de guiança desse homem com certeza estava tendo sua primeira reencarnação aqui e por aí vai né homens um pouco mais primitivos por exemplo né também tá aqui ó o mar invadiu essas cidades tá 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 gente é porque eu tô aqui eu quero correr aqui tá o negócio aqui tá tá meio ruim ou seja as suas a espécie né toda a sua espécie ficou prejudicada por isso que a gente tem essa questão da da arca de Noé por exemplo né simbolicamente quer dizer as pessoas devem ter é pra poder sair antes da Atlântida ser destruída é ter formado um 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 grupo né levando é é como é que a gente fala levando é uma 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 um exemplo né de cada de cada espécie mas tudo isso no DNA ou seja de uma maneira completamente diferente do que a gente tem da historinha né do do Noé do Noé arca tá é o é aqui ó ó o desastre maior aí vem algo muito interessante por isso que eu tô dizendo que agora eu acho que o sol tá fazendo o inverso tá o desastre maior o que causou seu desligamento com os habitantes de outros planetas foi a penetração em sua atmosfera de excessos de radiações solares que afetaram enormemente seus cérebros olha que interessante isso a penetração dessa radiação em seu planeta se deu devido a uma ruptura em uma das camadas de proteção ou seja já tava tendo o bombardeamento todo ainda teve um negócio pior né essa ruptura foi causada por essas fortes ondas né ele dizendo continuando da magnéticas é pelo exército mais uma vez pelo excesso das explosões solares quando finalmente tudo se acalmou e as condições de turbulência passaram retomamos a sua terra as primeiras imagens que tivemos não foram boas né tudo o que era nosso havia se acabado havia se destruído os lugares antes habitados tinham desaparecido o homem tinha perdido todo o seu conhecimento as pessoas que aqui havíamos deixado não mais existiam neste planeta e as gerações que restaram não mais nos reconheciam chegando mesmo a nos confundir com deuses aí ele fala que olha que interessante pra ver como a gente é depois vamos dizer que a culpa quando a gente não tem demônio pra culpar a gente culpa com o governo oculto só como se a gente não tivesse né a gente tivesse consciência de que a gente é assim olha o que ele fala pois um homem pois um homem consciente ou inconscientemente traz dentro de si o conhecimento de algo superior e que sempre nós esperamos que esta força esteja conosco e que venha do céu então qualquer coisa que vinha do céu eles achavam que era uma coisa fantástica né já não tinha mais aquela interação normal com esses irmãos tá que é mais ou menos o que está acontecendo hoje em dia né muitas pessoas transformando inclusive essa questão dos extraterrestres em religião em seita que não é não é por aí né gente não tem nada a ver ou seja olha isso aqui isto porque quase todos os seus neurônios haviam sido danificados por essa radiação deixa eu explicar o que nós temos um DNA lixo eu lembro gente isso foi há muito tempo atrás eu nem sabia disso eu estava fazendo um trabalho de pesquisa estudando sobre o perispírito e as condições de doença como que a doença vinha do corpo perispiritual para o corpo físico como mata borrão por aí vai e eu tive meio que começar a dar uma estudadinha no corpo humano ter um entendimento né e eu lembro que quando eu fui olhar sobre o DNA não para ser uma especialista em nada só para ter um conhecimento para entender um pouco sobre as questões do perispírito eu vi lá esse DNA lixo e aí numa psicografia raríssimas psicografias que eu fazia para poder entender um pouco isso e como eu falei a espiritualidade não dá essas coisas assim de mão beijada você tem que estudar o espírito mentor na época chegou e falou assim para mim não esse DNA lixo e assim gente era uma época que não tinha youtube não a gente não estava em youtube e pegava essas coisas a gente não sabia das coisas assim se você escutava isso numa palestra ou pegava um bom livro e não era sempre a gente tinha livro assim à vontade você não sabia então esse amigo espiritual virou para mim e falou assim esse DNA lixo ele não é um lixo aí está todo um conhecimento principalmente das suas faculdades mediúnicas os seus processos de vidas passadas ele falou mais ou menos assim e eu fiquei espantada depois que eu vim saber porque assim no nosso corpo tudo que acontece tudo não existe caos não existe isso aí não serve para nada tudo se você machucar o dedinho do seu pé o último dedinho do seu pé você não consegue andar então tudo tem processo então por isso que eu perguntei quando eu vi aquele tal de DNA lixo que a ciência chama um DNA que não funciona para nada eu achei que ele é estranho por conhecer espiritualidade os processos da espiritualidade eu perguntei mas DNA lixo claro ele não ia me dar essa informação nem tinha como porque eu ia achar uma loucura eu não estudava nem sobre os irmãos estelares ainda por isso que eu estou falando não dá para vir com a história prontinha isso é um processo mas eu achei estranho ele falou assim não nada no corpo humano nada na vida nada na natureza é por nada até a formiga tem sua função então por isso que esse DNA é o DNA que foi afetado é essa parte nossa que foi afetada ela foi bloqueada e o que que está acontecendo que eu tenho sentido lembra que eu falei sobre os flares solares eu até falei gente eu me senti muito bem nos flares solares né porque esse é um trabalho também de limpeza de chácaras que a gente vem fazendo então quando você entra quando você está com chácaras limpos você está com o corpo vibracional um pouquinho melhor né eu falei não é ser perfeito não é isso não não é não ter raiva não ter chateação não é isso não mas você fazer a manutenção você sente essa energia melhor então o que acontece é como pra mim é como se eles tivessem agora esses flares solares que estão acontecendo essas coisas loucas que a gente está vendo loucas entre aspas dessa né de repente essa aurora essas auroras boreais austrais se formando que como disse uma pessoa que eu ouvi uma cromoterapia natural quem sabe esse processo está fazendo o contrário está ativando esse DNA nosso lixo né ou seja esse DNA esquecido que é onde está a história da gente porque mais uma vez se você entende a sua história você vai entender o processo da história do universo porque essa história ela só vai vir à tona mesmo a história toda quando nós estivermos preparados quando a gente entrar com esse processo de comunicação maior com os irmãos maiores mas todo mundo isso não vai ser dado só por uma pessoa nem olha nem o Chico teve coisas que o Chico só falou depois que ele desencarnou e pouquinhas coisas em conta gotas pros amigos dele porque isso é assim gente tá então cuidado com quem vem trazendo histórias muito não estou dizendo que a pessoa é ruim não é isso mas às vezes a pessoa mesmo fantasia entendeu e sei lá também como é que ela está escutando isso tá porque eu acredito que essa história vem assim pra todo mundo e é diferente você vê que a gente tem que pegar o processo que é o mesmo existiram exilados tá esses exilados somos nós existem aqueles que estão aqui por um processo de poder tipo assim agarraram o osso e não querem largar querem que a gente seja agrado deles e é por isso que eles querem explodir o planeta porque eles acham na ideia deles que explodindo o planeta como eles não querem reencarnar eles não querem reencarnar então a espiritualidade criou prisões pra eles entendeu então alguns deles estão aprisionados no fundo bem no fundo do oceano outros estão aprisionados em luas tá como a nossa própria lua em planetas como o Plutão tá isso é fonte é fonte verdadeira de espíritas de pessoas que psicografam inclusive uma delas o Chico de uma veracidade inquestionável tá então o que que acontece na cabeça deles eles acham que explodindo o planeta eles vão poder sair daqui só que essa é a cabeça deles mas eles têm um campo energético tão forte tão forte claro imagina são antiquíssimos são entidades antiquíssimas que eles conseguem fazer com que a gente ver ligado deles então por isso que a gente não é pobrezinho nessa história eu vou deixar o link dessa conversa toda da Bianca com o Carran e eu acho interessante porque ela faz uma pergunta pro Carran Carran Satan também lá no seu planeta ele também tipo assim perturba vocês e o Carran falou quem é Satan porque as vezes gente eu escuto até de gente assim que eu gosto pessoas que assim que eu sei que tem uma como é que fala uma carreira dentro da ufologia espiritualista respeitável mas as vezes eu escuto umas coisas assim que ah dão nome tipo assim Satanahel Satan sei lá o que entendeu e aí você vê o Carran perguntou a Pera mas a gente não conhece nenhum Satan aí ela foi explicou o que era Satan pra gente aí ele falou ah não isso aí entendeu de nós aqueles aí olha só ele fala uma coisa que é aquilo que a gente escuta quando a gente vai quando a gente escuta psicografias do Chico por exemplo né no entendimento simbólico ele fala assim porque Ramatiz por exemplo fala o que que é o 666 é o número do homem a besta é o número do homem o homem já é a própria besta dela mesmo né nós somos um animal quando a gente quer ser entendeu então é uma consciência a consciência luciferiana é uma consciência então ele fala isso não a gente quando a gente quando a gente trabalha em favor do criador da grande fonte de amor nós trabalhamos com a consciência é ou seja é a estrela pra cima né é a gente indo pra expandindo a nossa consciência né quando a gente trabalha contra o criador ele fala isso pra ela contra o criador é contra toda a sua vontade né aquilo que aquilo que é o melhor pra nós nós trabalhamos com essa energia que seria essa energia que ele fala satânica luciferiana tá são energias não é uma pessoa tá é o que eu entendo também tá e eu já perguntei isso pra espiritualidade a espiritualidade já cansou de me falar isso é uma coisa que o Ramatiz fala o Chico já falou e eu confio muito mais nessas pessoas tá então gente é isso que eu queria trazer pra vocês tá eu espero que vocês tenham gostado eu vou deixar pra vocês né como eu falei enquanto eu estiver postando tá porque aqui é uma coisa bem bem tranquila bem simples eu vou deixar aí os crop circles né e no decorrer do vídeo bem rapidinho e vocês vão e desculpa e procuram na internet tá é e eu deixo essa dica pra vocês foi aquilo que eu entendi que os irmãos estelares é trouxeram pra mim tá é o que é junto com a espiritualidade comecem a observar esses sinais é nós estamos cheios de sinais essa questão do sol nesse momento não é à toa é inclusive no próprio tarot eu tirei o tarot falei sobre isso astrólogos falaram sobre isso astrônomos falaram sobre isso inclusive falaram a mesma coisa que eu falei essas energias essas explosões solares elas não são por acaso elas estão fazendo uma limpeza tá tem gente que fala que é tal da energia desses dragões de luz né pode ser isso também tudo é muito simbólico o importante é que observem quando vocês tiverem tempo deem uma olhada nos crop circles ou entram lá no youtube né meu amor vocês entram lá por exemplo assim eu acho que eu sou ligada com os felinos lá de sírios né ou os cetáceos de sírios né porque eu adoro os dois mas amo o Egito né então quer dizer olha só essa ligação com o óleo né todos nós somos exilados aqui não tem santo até o Chico que era o Chico foi um dos que explodiu capela imagina gente né então vamos parar de procurar diabo de procurar só governo oculto né e nessa pintura por isso que eu falei é muito importante observar essas coisas porque nessa pintura que tem lá na caverna né de 7 mil anos atrás no Uzbequistão você tem o chão é da do desenho todo feito em quadriculados parece aquele chão de xadrez quando você vai observar algumas alguns agroglifos né alguns crop circles é eles tem desenhos desses quadriculadinhos que parece sabe é é como eu te falei parece assim uma uma um jogo de xadrez vocês vão olhar eu quando olhei aquilo me veio muito o processo das dessa 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 matrix dessa ilusão que a gente vive tá é porque elas são ao mesmo tempo pequenas uma entrelaçada na outra tipo assim é como se é um negócio tão sutil que a gente não consegue observar tá é agora a gente pode procurar tem vários outros simbolismos pra isso mas foi o que me veio então é é como se naquela pintura vocês vão cada um observa cada um sente quando eu ver aquela pintura eu senti isso é como se aquele homem estivesse saindo de lá dizendo tchau pra vocês agora vocês vão viver é num 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 numa mentira né ilusória que vocês mesmos criaram é mais ou menos assim que eu entendo tá mas é isso eu espero que vocês tenham gostado como eu falei aqui é uma conversa simples bacana eu não sou dona da verdade eu gosto de questionar eu gosto de trazer eu acho que tá faltando muito outro dia eu escutei uma pessoa falando sobre isso eu concordo plenamente está faltando nossa ele até apareceu agora nossa mãe olha as sincronicidades apareceu aqui algum vídeo que tipo assim um alerta né de vídeo e é dele mesmo é eu acho que está faltando faltam debates sadios as pessoas quando entram entram só pra brigar ou entram pra aceitar tudo então vem um médium que eles conhecem falar é assim assim assado então é assim não a gente tem que questionar mas questionar se institui um debate está faltando um debate sadio entre os espiritualistas entre os espíritas tá é eu sinto uma falta de sentar com alguém e conversar né eu tinha uma amiga que a gente fazia isso era muito legal a gente trocava muita figurinha e tinha coisa que ela me explicava coisa que eu explicava pra ela e a gente chegava numa conclusão em algo comum tá e é isso tá aproveitem bem um bom vídeo pra vocês tá e fiquem com Deus e que a gente possa achar dentro de nós a nossa história o nosso processo reencarnatório porque nós estamos aqui exilados pra que a gente possa fazer um pouquinho melhor agora que esse planeta está passando por uma outra transição pra que a gente não venha novamente né ser enxotado como a gente foi da outra vez né boa noite boa noite tchau que 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL